Um moto-taxista ficou ferido na tarde de segunda-feira após se envolver em um acidente no bairro Alvorada. Ele seguia pela avenida Porto Alegre e pouco depois das 13h30 bateu contra um Siena em frente à subrodoviária. Ferido com impacto, o homem precisou ser atendido pelo SAMU, que o encaminhou ao hospital para os cuidados médicos. Já o motorista do carro saiu ileso. Até o momento em que nossa equipe deixou o local, a polícia não havia sido acionada. As causas do acidente também não foram informadas.